O que é isso? E eu não quero que você me aponte aquela arma. Não aponto mais. Eu vi o único que não vai embora nunca mais. Mas se embora e não volta nunca mais. Eu tenho um amor que eu sinto por assim. Eu não quero mais saber da você. Diferente porque eu te amo, João. Você não ama. Eu não consigo escalar de você, meu amor. Mas não pense que eu vou voltar. É o seu nome. Vai. Sentindo a minha vida ficar do teu lado. Não esquece. Tenta me reconhecer No temporal Espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera É o seu nome. Amém